O acidente foi registrado na noite da última terça-feira. O fato aconteceu quando a condutora da motocicleta seguia pela rua Rio Madeira e no cruzamento com a avenida Florianópolis acabou colidindo em um carro, que avançou a preferencial. A motociclista teve vários ferimentos e foi socorrida ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Uma criança que estava na garupa nada sofreu. A polícia militar esteve no local fazendo registro da ocorrência. De acordo com a motorista do automóvel, ela não viu a motocicleta no momento em que foi passar pelo cruzamento, devido ao chamado ponto cego do carro. Legenda Adriana Zanotto